O que é o termostato? 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 O termostato? O que é 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 o termostato? 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 tempo é ter pensamentos a primeira coisa que tem que entender é a diferença entre pensar e ter pensamentos para você entender isso melhor eu vou lhe dar anatomo fisiologia do cérebro ele tem dois hemisférios o esquerdo eo direito o esquerdo armazena a razão o direito armazena a emoção esses hemisférios eles têm funções distintas o esquerda digital o direito analógico o esquerdo é analítico o direito é sintético o esquerdo pensa em preto e branco o direito pensa em colorido o esquerdo é detalhista o direito é global por exemplo tem um indivíduo que é muito cérebro esquerdo ele se preocupa com detalhe mas ele não vê o todo ele conta